Bom, eu não vi o que aconteceu na prova e tudo mais, mas uma coisa é certa, né, parece que a Anny e Pelanza estão falando deles mesmo, né, quando falam de postura mimada, quando falam de falsidade, e eu não tô aqui defendendo a Yves e o Nandinho não, tá, eu não tô aqui defendendo a Yves e o Nandinho não, até porque eu concordo com a Anny e Pelanza quando eles falam da Yves e do Nandinho nesse sentido aí. Eu acho a Yves e o Nandinho o casal saboneteiro, acho que já teve muitas atitudes falsas também a considerar aí, mas eu digo assim, muitas coisas que eles falam da Yves e do Nandinho eles também fizeram igual, então eles não têm essa bola toda pra falar dos outros também, né, e a gente que tá aqui fora a gente sabe muito bem disso daí, muito, mas muito, muito bem mesmo. Enfim, bora ler os comentários de vocês aqui, já agradeço desde já a todo mundo que vem comentando e deixando aquele joinha pra ajudar o canal, tá? Célia Britânia, que vergonha, com tanta mulher lá dentro, não é só ficar falando mal por detrás, suas preguiçosas, com tantas mulheres era pra, era pra, a casa ficar um brilho de limpa. Ontem a Albert falou que a lavanderia estava um lixo, pra mim isso é um relaxo. Terezinha Nogueira, prova que realmente o Mussuzinho está fazendo sim. Ah, tem uns comentários aqui, esses aqui a gente já leu. Eudete Augusto, isso é inveja, não tem jeito, somente sair um por um, vai ficar somente Matheus e Brenda, ok? Tá aí o comentário da Eudete Augusta. Lucy Santos, ainda bem que eles não vetaram o Brenda e o Matheus. Agora a Brenda e o Matheus tem uma chance aí pra se consagrar, né, casar o Power pela primeira vez, coisa que ainda não aconteceu no programa. Sandra Cuba, que os casais do grupão saiam um por um e Bretheus sejam os campeões, né? E pra finalizar, sou só o Zofar que, ó, é só porque eles se aproximaram de Adrian Albert, porque todos que se aproximam dos dois casais odiados, ficam odiados pela casa. Tá dizendo que aí o Nandinho foi vetado por esse motivo. Vou ficando por aqui, não esquece do like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.